Tem uma equipe, tem fisioterapeuta, médico, tem uma equipe... É, então, o Léo, foi o que eu falei, ele está com um projeto muito grande, um projeto muito bom. Eu acho que em Cantagalo, desde quando eu me entendo por gente, eu não vi um projeto tão interessante como esse. Também essa copa que surgiu, né, que já está a um nível de série verde, de campeonato carioca, pela competência dos atletas. O projeto do Cantagalo é muito bom, ele tem o acompanhamento de um médico, sim, o Léo, que é o diretor do time hoje. Ele tem o acompanhamento de um médico, um ortopedista. A gente tem lá a comissão, que é os treinadores, né, e farmácia também tem apoio. Em geral, de forma geral, é um projeto muito grande. Cantagalo, nesse primeiro lugar, está profissionalizando bem o futebol, nesse caso, né? Sim, sim. O apoio do Cantagalo também está sendo muito importante. O barranquinho do Cantagalo está incentivando, se faz presente em todos os jogos. É aquela estrutura, aquele campo, os vestiares estão sendo cedidos também pelo Cantagalo. E muito bacana, muito bacana mesmo. E está tendo uma importância muito grande, está tendo uma participação muito grande dos empresários da nossa cidade. É, é. Isso aí. O comércio está chegando junto, né? Está incentivando. Isso é o que faltava, né, para a gente aqui. Tem vindo atleta do Rio também jogar bola aqui com a gente. Os próprios empresários estão indo assistir o jogo também. Pós-jogo ficam todos alegres, felizes, como quando a atora, né? E muito, muito legal mesmo. E fugindo um pouquinho do assunto de fisioterapia, o Cantagalo, quem sabe, daqui a alguns anos, vai estar indo para o Campeonato Carioca. Quem sabe. É um sonho, né? É um sonho. É um sonho. O Campeonato Carioca. Inclusive, o Cantagalo é um best de atleta, né? A gente vê quanto jogador o Cantagalo já revelou. É, jogou o Campeonato Carioca, né? Tem o Matheus Souza, jogou no Vasco, jogou no Flamengo, teve fora. O Coroja, né? O Coroja, o Coroja, o Coroja. O Coroja, o Coroja, o Coroja, o Coroja. O Coroja, o Coroja, o Coroja. Foi um espelho para a gente, né? Porque o Cantagalense também sempre quis sair. Tem uma experiência fora. Agora, com o esporte chegando um pouco mais firme aqui, a maior possibilidade desse atleta sair. Voltando um pouquinho para a fisioterapia, eu lembro que você, no início, você começou a fazer atendimento domiciliar, né? A pessoa ligava para você, eu lembro disso, ligava até para sua mãe, aí você ia fazendo esse atendimento domiciliar, atendendo as pessoas em casa, e foi crescendo. Foi crescendo, é, porque, graças a Deus, a fisioterapia também dá essa condição, você se formar e começar com o atendimento domiciliar, que é aquele que você vai, como formiguinha, né? Um cheirinho nas costas e vai de um lado para o outro. E eu comecei dessa forma também, né? Após o meu estágio, comecei indo de porta em porta, de casa em casa, e meus atendimentos domiciliar foram crescendo, e, graças a Deus, está indo um pouco mais além agora, né? Já tendo o Dr. Júlio, que é um amigo meu que eu fiz também, conheci ele na clínica, ele gostou do meu atendimento. Hoje, abril agora, faz um ano que toda terça e quinta estão na casa dele, é muita conversa que a gente faz, ele faz muita experiência, ele não tinha de ser amendo, mas ele como médico, né? Muita ideia de nos trocas, eu aprendi muito com ele, só de conversar com ele, a gente conversa muito da área de saúde também, da área esportiva, ele adora, é flamenguista, o Flamengo ganha igual o Rio de Janeiro, agora eu estou perdido, foi na casa dele. Mas é uma experiência muito grande, e para mim, assim, significa muito poder estar atendendo uma pessoa de diferença também, igual o Celso, o Frosches também, também faço acompanhamento com ele para fazer uns oito meses já que eu vou na casa dele, às terça e quinta, são pessoas que, além de ser paciente, hoje se tornarmos amigos. As ideias com ele são muito interessantes, as ideias trocadas, as conversas, muito conhecimento que eu vou adquirindo com eles, não só da área de saúde, como se é coisas antigas também, ele adora artigos, essas coisas, você está escrevendo um livro agora, que você acha que pode melhorar, uma área da fisioterapia, que nós não temos, porque a fisioterapia é uma área muito ampla, o que você acha que ainda tem a melhorar um pouco, para ter um atendimento melhor, principalmente no SUS, vamos dizer assim, no SUS, porque o cliente particular, às vezes tem condições financeiras de ir até para uma clínica fora, onde tem mais outras especialidades de fisioterapia, mas em termos de SUS, o que você acha que tem condições de se fazer aqui na Antagaba, além daquilo que vocês já estão fazendo, você e os demais fisioterapia do município. Então, a fisioterapia hoje, o Tião, todos os profissionais que estão no mercado, é o que eu sempre digo, a fisioterapia não tem concorrência, não tem, cada um trabalha de um jeito, vamos supor, tem um que é especialista em neurologia, tem um que é especialista em respiratório, um que é esportivo, entendeu? Não é que seja especialista, mas é um que se identifica mais com cada área, eu acho que profissional competente a gente tem, mas a demanda de pacientes está vindo muito alta. Então, se a gente tivesse, por exemplo, mais oportunidade de botar esse profissional para também pegar essa demanda, seria mais rápido a rotatividade. Porque, exemplo, hoje em dia a gente vê paciente com 30 indicações, 30 sessões, entendeu? Para a gente terminar essa sessão, ainda vem chegando outro para a fila. Vamos supor, se... Aí a fila vai crescendo e a necessidade de uma fisioterapia é mais fácil. Se a responsão dos fisioterapeutas dentro desse mercado, Bursu, e se tivesse um pouco maior, daria para atender mais gente, entende? Não ficaria com uma demanda maior de gente na fila, essas coisas. Eu acho que é só isso, porque o restante de profissional a gente está muito bem, tem muito bom empregado, muito bom, as fisioterapias de campanha real são muito bons, entende? Inclusive, alguns eu já citei aqui que, pô, agregaram muito na minha vida, entendeu? No meu conhecimento, eu acho que eu sou... Eu sempre digo, Tião, eu tenho dois anos formado, eu acho que eu sou muito novo de profissão, minha vida está começando agora. Tem muita coisa pela frente ainda. Tem muita coisa, e com isso a gente vai conhecendo muito profissional, olha que coisa interessante, que eu conheci esse final de semana, a gente teve uma partida lá contra a Galo, duas barras, contra o Bivarrense, lá em duas barras. Eu conheci o fisioterapeuta virtualmente, sigo ele, acompanho o trabalho dele, mas tudo virtualmente. O cara já tem dez anos profissional trocando ideia com ele. Você teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. e é um cara excepcional, o cara muito inteligente, a forma dele trabalhar. Fizemos uma consulta com o Felipe na beira do campo, botamos uma faixa de kinésia no joelho dele. Ele fez a aplicação me explicando que é bom a gente fazer assim, assim. O doutor Gustavo, muito bom, entendeu? É muito profissional bom que a gente tem aqui em Cantagalo e região. Não só, né? Toda a região do Brasil, o Conselho de Fisioterapia, o pessoal que está de frente, tem muita capacidade, oferece curso o tempo todo, entendeu? Estão sempre atentos a resolver qualquer problema. Hoje em dia, a gente tem um grupo de fisioterapeuta, do Conselho, né? Precisou de qualquer coisa, passou uma mensagem de prontidão, ele se responde. Tem uma sede, uma subsede em Teresópolis, tem a sede no Rio, e eles já estão com a intenção de fazer uma subsede em Friburgo, parece que fica mais próximo, mais quieto, é. E eu só tenho a agradecer a todo mundo, os fisioterapeutas, o pessoal do Conselho, a Universidade de Friburgo também. Eu entrei num ritmo na faculdade, foi muito bom, entrei na faculdade em 2015. Tive a oportunidade de ter como professor o Carlos Mello, que foi fisioterapeuta do Ronaldo, na Holanda. Ele trabalhou com o Felipe, já também da seleção, o Bruno Combat, que é especialista em respiratório, qualquer dúvida que eu tenho, eu na mesma hora pego o celular, passo a mensagem para eles, eles não, faz isso, até mesmo de questão de tratamento. É o que eu falo, a gente nunca sabe nada e nunca vai saber, porque sempre muda. Sempre está surgindo coisas novas, não só na medicina, mas em qualquer outra profissão, sempre está surgindo coisas novas, aprendendo sempre mais. aí que entra a união. A gente sempre faz uma troca de feedback com outro profissional, até mesmo o paciente aprende com isso. É, no caso da ortopedia, a ortopedia tem que estar sempre ligada à fisioterapia, porque todo mundo que faz um tratamento ortopédico, assim, um acidente, alguma coisa, logo depois do atendimento da ortopedia, tem que ter a fisioterapia. já vem o pós, que é a fisioterapia que trabalha com todo o processo de reabilitação do membro afetado, de algum trauma, pode ter mesmo de algum rompimento, de ligamento, essas coisas, já entra com o processo da fisioterapia. É a fisioterapia hoje. O melhor método que tem é a fisioterapia. e deve ser uma satisfação profissional muito grande quando você pega um paciente, ou quando você teve um trauma, ou teve um acidente vasculado, alguma coisa, de com o tempo você ter recuperado aquele paciente, você sente uma satisfação do dever cumprido. É, não existe algo melhor do que isso, do que você ver aquele paciente respondendo àquele tratamento. Cara, é algo de acreditar. Tião, tem um amigo meu lá no Corrego da Prata, mais conhecido como Dengo, eu vou até contar uma história dele aqui, rapaz, que me motivou muito, que me fez acreditar e que, assim, transformou o meu ponto de vista diante da fisioterapia. Porque muita gente às vezes fala, ah, fisioterapia não dá resposta, não dá resposta. Esse companheiro meu lá da Prata, Dengo, ele, pô, hoje ele, aonde que ele me vê, ele vem, dá pra se ele faz questão também de contar essa história. Ele teve uma patologia muito complicada, patologia também inicial, algo, trata de algo diagnóstico, né? Ele teve síndrome de não, o barril foi diagnosticado. Cara, eu, pós-formado, conhecido ele, eu cheguei na casa dele por ser muito companheiro, quando eu cheguei na casa dele, eu fico deitado, cara. Aquilo acabou comigo, eu fico deitado, ele não tinha, muito debilitado, não tinha força pra mexer nenhum mesmo. Cheguei pra ele sem saber, pô, dentro. Bom, fui dar a mão pra ele, levantou o ombro, assim ela não subia. Aquilo, na hora, me chateou muito. Aí, conversando com ele, rapaz, eu lembro que uma vez eu fiz uma aposta com ele, ele é outro flamenguista também, né? Aí, ele falou comigo, cara, vamos fazer uma aposta num clássico aí de Vasco-Flamengo? Falei, vamos, se o Flamengo ganhar, você bota a cabeça do Flamengo, se o Vasco ganhar, eu coloco a cabeça do Vasco. Falei, beleza, tá feita a aposta, o Flamengo foi ganhando o Vasco, tchau. Aí, chegou na dia, essa feira, à noite, eu falei, eu odeio, o Flamengo ganhou, né? Mas, parabéns, deixa eu comprei aquela aposta agora, me dá a cabeça do Flamengo, ele, caiu, não, na nina não, você vai botar a cabeça do Flamengo na terça-feira, à noite, hoje não tem ninguém aqui pra ver. Tem que ser um dia que tem bastante gente, tem que ser um dia, tem bastante gente. Aí, lá no nosso grupo, a gente tinha um futebol no domingo, mas que lotava a gente, não, na nina não. Chegou no domingo, um monte de flamenguista, cara, agora você pode cumprir a promessa, você pode cumprir a cabeça do Flamengo. E, vagarmente, todo mundo. Aí, voltando ao assunto da patologia dele, eu falei pra ele, Diego, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar um tratamento aí, eu vou vir na sua casa fazer um tratamento com você, mas eu quero que você bem, eu quero que você bem. E na hora que você ficar bem, você vai pagar uma promessa pra mim, você vai passar no domingo, diante da praça com a camisa do Vasco andando do meu lado, só que ele não podia andar, não podia fazer nada. Quando eu cheguei na casa dele, eu devido, eu devido, aí, cara, ele tava feito. Entramos, fisioterapia, fisioterapia, ele teve até um acompanhamento de um outro fisioterapeuta, o Schneider, porto velho do Cunha, do carro, bom demais, eu aprendi muito com ele. E a gente iniciou o tratamento, 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 um certo dia, botamos ele em pé, ele começou a passar confiança, tonificar a musculatura dele, voltou a andar, olha aí, agora, foi uma satisfação, vamos parar aquela promessa? Camisa do Vasco, botamos a camisa do Vasco, bonitinha nele, passamos na turma. Agora já tá feito, já tá feito. Uma forma de descontrair, né, e uma ambição que eu tive de ver ele bem. Recuperando. Depois daquilo, nossa, fiquei super contente com a profissão, de poder ser um fisioterapeuta, de poder ajudar. E sabia que aquilo tem resposta, entende? A ambição do fisioterapeuta hoje é ver o paciente bem, ver ele evoluindo, ver resposta. Isso é muito agradável, muito motivador. e cada vez que você reabilita o paciente, você se motiva mais a reabilitar o outro, o outro, o outro, e assim vai, adiante, seguindo, né? Parabéns aí, por você ser um profissional, um jovem ainda, mas um profissional já renomado, já conhecido na nossa região, né, e dando uma contribuição, né, da sua área de profissão, não só para a nossa população, mas para a galera, para toda a região, que você também atende pacientes de outros municípios, né? Parabéns, e sucesso cada vez maior no seu município. A gente se agradece. Isso aí, é progressão para até agora, né, sendo que eu estou iniciando agora, e se Deus quiser, junto com a fisioterapia, e todos os profissionais, meus irmãos de profissão, a gente possa evoluir junto, crescer junto. É isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho